Asteróide Apophis poderá colidir com a Terra em 5 de março de 2021? Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o asteroide Apophis, também conhecido como asteroide do caos. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Então, se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Acesse também o nosso site, tudosobgeografia.com.br. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos sobre os temas abordados aqui no canal. Vale a pena conferir. O link você encontra na descrição desse vídeo. Todos os anos, os astrônomos atualizam o risco de o asteroide Apophis, oficialmente conhecido como 99942 Apophis, se chocar com a Terra. O objetivo deles é prever com cada vez mais eficácia o quão perto chegarão. Vale lembrar que esse asteroide tem 350 metros de diâmetro. Sua maior aproximação com a Terra, porém, acontecerá só no ano de 2068. No entanto, agora, no dia 5 de março, haverá uma aproximação com a Terra. E alguns estão com medo que nessa aproximação aconteça uma colisão. E nesse vídeo, nós vamos analisar essa possibilidade. Haverá, antes do ano de 2068, mais dois encontros. Um em 2029 e o outro no ano de 2036. Em ambos os casos, os astrônomos já descartaram o Apocalipse, ou seja, o choque com a Terra. Mesmo a passagem do Apophis na segunda metade deste século tem uma chance de 380 mil de produzir um impacto com a Terra. Isso em porcentagem significa que há 99,99% de chance de um asteroide errar a Terra. Ou seja, praticamente impossível que esse asteroide colida com a Terra. E para refinar essa estimativa, na próxima passagem do Apophis pelas vizinhanças terrestres, a partir de março deste ano, os astrônomos usarão o telescópio espacial infravermelho conhecido como Neoise da NASA. Segundo os astrônomos que estudam o asteroide, o impacto com a Terra não acontecerá durante a sua aproximação com a Terra no mês de março, e tampouco no ano de 2029. As novas observações no início deste ano mostram que o asteroide Apophis está se afastando de uma órbita puramente gravitacional em cerca de 170 metros por ano, ainda assim insuficiente para descartarmos o cenário de impacto lá no ano de 2068. Em 2029, ele estará visível a olho nu. Será uma oportunidade incrível para observarmos o asteroide com telescópios óticos e de radares. Com estes equipamentos, poderemos ver características de apenas alguns metros de tamanho em sua superfície. Além de estar perigosamente dando rasantes nas proximidades da Terra, o Apophis ganhou este nome por sua composição. Ele é do tipo S, pedregoso, em outras palavras, rochoso, de uma mistura de níquel metálico e ferro, ideal para provocar o fim do mundo caso se choque com a Terra algum dia. Muito bem, então fique tranquilo, pois o asteroide Apophis não vai colidir com a Terra no mês de março, como muitos estão especulando por aí. Agora, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda com as informações apresentadas nesse vídeo? Sim ou não? Você acha que o asteroide Apophis poderá colidir com a Terra algum dia? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. Agora, chegou a hora de você compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Compartilha lá no grupo da família, no grupo da sala de aula, no grupo da empresa que você trabalha, para mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau!